Oi gente, como vocês estão? Mais um vídeo chegando aqui no canal Chocolícia da Fê. Eu sou Fernanda e trago pra vocês hoje um lindo bolo todo azul. Gente, aqui eu tenho um chantilly, tá? Eu tingi ele com um corante azul marinho da Mix em gel, tá? Eu coloquei aí somente chantilly e o corante, tá? Ele não amargou. Então eu fiz aí o meu bolinho, ele é 15 por 10, eu passei um pouquinho de chocolate fracionado na lateral dele pra poder segurar o recheio, tá? Que o recheio tava um pouquinho mais mole do que o habitual. Então pra não correr o risco de quebrar e vazar, eu passei esse chocolate fracionado aí só na lateral. E eu venho aí depositando chantilly azul em toda a lateral do bolinho e em cima, tá bom? Eu não fiz a pré-camadinha porque eu já tinha passado o chocolate, então ele já segura os farelinhos do bolo, tá? Então é só ir depositando o chantilly na lateral e em cima, como a gente sempre faz, e vamos tá alisando o nosso bolinho. Eu vou alisar ele, eu vou fazer, eu vou trabalhar com dois tons de azul, tá? Eu vou fazer esse tom de azul e depois eu vou escurecer pra fazer a finalização da decoração. Então a gente vai alisando o bolinho, tá? Tenta deixar ele o mais retinho possível, o mais lisinho possível. Se tiver ruim de você deixar lisinho, esquenta uma aguinha, deixa morna, coloca a espátula dentro e passa no bolo, tá? Você vai ver que vai facilitar o trabalho. Aí eu tô testando uma espátula que eu comprei, que veio num kit aqui do Mercado Livre, eu tô testando essa espátula de textura, tá? Mas eu não gostei dela, então eu vou mudar de espátula. O bom de trabalhar com chantilly é assim, você fez aí o espatulado, você não gostou, você muda de espátula, você alisa de novo, aí ó, tô alisando de novo e vou testar com outra espátula, tá? Vai sempre tampando aonde tá com buraquinho, aonde tiver bolha, estoura e coloca mais chantilly. Aí eu tô testando com essa espátula branca de dentinhos também, não gostei também, eu vou retirar e vou partir pra outra espátula, tá? Essa daí, transparente, gostei mais desse desenho, então vai ficar esse desenho no nosso bolinho. Se tiver bolha, não esquece de estourar, tá gente? Daí aí em cima eu vou retirando as quinas, tá? Se quiser deixá-las imperfeitas, pode deixar, mas eu vou deixá-la retinha, porque eu vou fazer o drip cake, tá? Vou fazer o drip azul aí e vai ficar bonitinho. Tenta deixar o mais retinho possível em cima, tá? Não precisa fazer aquele caracolzinho. Então eu vou pegar o quê? Como que eu vou fazer esse drip? Eu vou pegar o restinho do chantilly que sobrou, vou colocar mais corante pra ficar mais escuro. Ele vai amargar? Vai, mas não vai dar diferença no sabor, porque ele vai ser só uma decoraçãozinha ali por cima, tá? Então você tem que deixar ele mais molinho. Como eu sabia que a cliente ia consumir o bolo na hora, eu coloquei leite gelado pra deixar a textura mais molinha. Mas você pode colocar leite condensado, pode colocar creme de leite, água, o que você achar melhor, tá? Aí eu tô caprichando no corante pra ficar escuro, sem medo, não tem problema. Então é só misturar e ir testando, ó, a textura dele, tá? Se tiver muito grosso, você coloca mais leite, mais algum espessante, tá? Aí eu tenho um saquinho de pirulito, cortei a pontinha e vou jogar em cima, tá? Daí pra fazer o teste, ó, tá grosso, não tá como eu queria. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar mais leite aí pra amolecer esse... pra poder fazer o drip, tá? Olha aí, agora ficou molinho como eu quero. Então você aperta, vai pra... vai, anda um pouquinho, aperta, anda um pouquinho, aperta. Daí você pode deixar algumas gotinhas menores, outras maiores, daí vai do seu gosto, tá? Não precisa ser todas certinho, não. Olha, gente, que azul lindo que ficou esse drip. Eu tô apaixonada nesse tom de azul. Ainda ficou brilhoso, tá muito brilhoso. Aquela parte lá que a gente deu uma... que ficou grossinha, não deu pra retirar, tá? Então essa parte a gente deixa pro lado de trás do bolo. E a gente vai fazendo isso em todo o nosso... Pessoal, você que chegou até aqui, tá gostando dos nossos vídeos, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, comenta aí nos comentários, pra engajar o canal e vocês sempre receberem as notificações, tá bom? Então, o restante que sobrou, vou tá colocando em cima e vou passar com a espátula pra deixar lisinho, tá bom? Olha, gente, que lindo que tá esse azul. Eu tô apaixonada. Ficou um azul lindo. Eu nunca tinha usado o corante azul marinho, por incrível que pareça, é a primeira vez que eu uso. Mas ficou maravilhoso, eu adorei. Então, ali eu tenho bolinhas Chocopower e vou colocar, ó, as bolinhas brancas, vou colocar um pouquinho de corante, o mesmo corante que eu usei. A minha mão, ela já está no estado, né? Que vocês podem ver. Daí eu vou chacoalhar, mexer bem essas bolinhas e elas vão ficar azul. O ideal, olha que lindo, gente, que ficou. Ficou muito linda. Agora, o ideal é você deixar ela secar. Só que eu fiz em cima da hora, elas ficam um pouco úmidas, daí fica difícil de espalhar. Mas deixa secar aí na sua casa e depois você utiliza. Eu coloquei ali um pouquinho em cima na lateral e vou colocar em todo o rodapézinho do nosso bolo, tá? Vai colocando devagarzinho e espera elas secarem primeiro, tá? É o ideal. Você pode colorir corante em pó, corante líquido, corante gel, o que você preferir, as bolinhas. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Qualquer dúvida, comenta aí que eu respondo pra vocês. Até mais e até o próximo vídeo.